Venham para a minha loja, venham para a minha nova loja de itens premium super raros aqui no PKXD Todos são bem-vindos! É isso mesmo galera, eu abri uma loja de itens premium super raros aqui no PKXD Só tem um probleminha, ela é falsa! Ela é pra trollar o meu primeiro amigo bobão que for chegar aqui Eu não sei quem vai ser, mas eu já mandei mensagem pra todos os meus amigos aqui do PKXD E vamos ver quem vai ser o primeiro amigo bobão que vai cair nessa pra eu roubar gemas Ah, tá, 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 o Noel tá aqui Ah, tinha que ser o Noel, tinha que ser o primeiro E aí mano? E aí mano, beleza? Beleza! Você veio para a nova loja de itens raros do Kirinha! Sim cara, tô muito feliz! Mano, quando eu comecei a trabalhar na Kirin Space, nunca ia imaginar que ela ia ser de uma empresa que ia comprar uma loja Ah, peraí, 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 que história é essa? A Kirin Space não comprou essa loja, eu comprei a loja Ah, mas no papel tava escrito Kirin Space Enterprise? Não, 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 você ouviu errado Eu mandei o comunicado pela Kirin Space Enterprise Mas ela é minha Até porque nessa loja já tem o funcionário, que é o robôzinho dourado E como ele é um robô, ele trabalha 24 horas Ai que bom né mano, que você não vai colocar eu e o Fidelis pra trabalhar então Você colocou um robô, se fosse a gente, a gente ia sofrer muito É claro amigão, porque eu deixei pra vocês fazerem outra parte Vocês vão comprar de mim Ah, lógico mano, mas esses itens são prêmios, é lógico que a gente vai comprar Sim mano, dá uma olhadinha só Ó, você tá vendo que nessa loja aí, tem os itens normais, que você clica aqui no robôzinho E ele vende alguns itens, né, tipo os itens da profissão, certo? Verdade Só que Noila, eu como dono dessa loja, resolvi que ia trazer uma novidade pra ela Porque ela tava muito parada E eu ia vender itens raros E esses itens raros são todos esses que você tá vendo aí, ó, nas prateleiras Tipo, esse bloquinho de gelo, que nem tava a vender mais É, essa roupinha aqui, ó, do arquivo XD Tudo isso Olha que legal, é muito épico mesmo, tem até um quadro com minha logo, tá vendo só? A mesma da minha camiseta Exato Noila, são itens que não se vendem mais, que são de outras atualizações Mas eu consigo vender, porque eu sou o empresário novo do nome da loja Tá, 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 eu vou comprar tudo, eu quero comprar tudo Você sabe quanto que é aquele quadro ali? Ah, tá, então Noila, só que eu tenho que te falar uma coisa, mano O que? É, tudo aqui é comprado com gemas Ah, não tem problema, eu tenho muita gema Boa, mas é bem caro, são itens muito raros, Noila Tira, por acaso, eu tô te perguntando o preço, eu quero é comprar, meu amigo Opa, fecho, aquele quadro ali é mil gemas, mano Ah, é o quê? É mil gemas Tá doido, num quadro? Não é, não, é um quadro raro, não tem muitos desse, não tem muitos desse no PKXD Quer saber? Tá rolando muito, duas mil gemas pra você Ah, tá bom, pago mil gemas, pronto, mil gemas, tá pago, prontinho Mil gemas? Beleza, já pega aí o robozinho, é toda seu Cadê? Não, você tem que dar pra mim as gemas, Noila Ih, mas eu já dei mil pra ele Ah, então você se lascou, cara, porque ele não pega as gemas, ele pega a gema e come Você tem que dar pra mim Olha, vai sair por, toma aí, saiu por dois mil esse Ah, duas mil gemas, agora sim, cara Agora deu bom, tá bom, mano Agora é só você esperar que vai chegar na sua casa Ah, mas eu queria comprar mais coisa, eu posso? Ah, tá, 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 o que você quer comprar? Ah, eu queria comprar essa blusa aqui, tá vendo? Essa daqui do arquivo XD, eu não tenho ela A blusa do arquivo XD, então, sabe o que acontece, Noila? Ela já é um item raro E além de ser raro, mano, ela ainda tá num momento de mais caro Por quê? Porque tá chegando de novo o arquivo XD E aí ela fica mais cara, então... Cara, eu quero te ajudar, mas vai ter que ser 3 mil gemas Tá maluco, Kira? Não, faz um desconto, faz um desconto Noila, está no período do arquivo XD Quando o arquivo XD chegar, sabe quanto ela vai valer? Quanto? 4 mil gemas, mano Se eu te vender agora por 3 mil, eu posso perder as gemas depois É pegar ou largar? Mano, vamos fazer isso, então 2 mil eu pago nela e aí vai dobrar o meu investimento, pode ser? Ah, como assim? Porque aí vai virar 4 mil Putz, cara, não consigo Apenas 3 mil gemas Tá bom, tá bom, então Nossa, você é bom de volta também, né? Não, é que você vai me agradecer, Noila Ela vai valorizar muito Beleza, mano Cara, muito vaca, velho Vai chegar na sua casa essa roupinha linda, hein? E ó, de brinde vou mandar o conjunto completo Só porque você é meu amigão Ah, você é o cara, hein, mano Valeu, vou ficar lá esperando, hein? Beleza, Noila Eu vou continuar aqui vendendo minhas coisas, mano Tchau Beleza Mano, o Noila simplesmente gastou 3 mil 3 mil não Foi 3 mil da roupa E mais 2 mil, né? Porque ele deu mil Deu mil pro robôzinho E 2 mil na roupa Então foi 3 mil pra mim E mil pro robôzinho E gastou 4 mil gemas aqui, galera Tá, mano Agora, vamos pra parte 2 da trilagem Porque eu disse que ia chegar na casa dele Então, é pra chegar lá na casa dele Então, vamos lá, né? O carteiro Kira está indo fazer a entrega Bibi, bibi, cheguei Carteiro Beleza, galera Eu coloquei aqui na minha mala Tá, o Noila já ouviu Ele deve estar vindo aqui pra fora Deixa eu ir lá pra dentro Ah, e aí, meu amigo Eu tenho uma encomenda para o senhor Noila É você? Ah, sim, sou eu mesmo Passa pra cá É, mas veio com o nome senhor Noila encabeçudo É isso mesmo? Ah, deve ser Porque é a loja do Kira, né? Tá, pode ser Ah, tudo bem Então tá Aqui está Pode pegar a encomenda, garoto Obrigado Ai, meu Deus do céu Você nem acredita que tem aqui seu carteiro Ah, o que tem aí? Ah, peraí Vem aqui comigo pra você ver Porque você tem que ver isso daqui É muito legal Vem cá, pode entrar Ah, nossa, deve ser algum item muito raro Para você estar tão animado assim Ah, com certeza é Meu amigo, agora tem uma loja só de itens raros Você deve conhecer um dia Tá, me espera aqui que eu vou te mostrar Minha roupa nova e meu quadro Tá, tudo bem Vocês vão ver o que eu fiz, galera Essa tática para roubar as gemas dele foi perfeita Essas gemas vão sair pra mim de graça Vocês vão ver Ah, não Senhor, senhor O que está acontecendo? O que é isso, senhor? Você trocou a encomenda, carteiro Você trouxe coisa errada Era? Não troquei nada Que roupa é essa? Não foi isso que eu comprei Você trouxe uma roupa de linha de torcida Com pijaminha de menina E o meu quadro? Não era esse O quadro era igual a minha blusa Sua encomenda era uma roupa e um quadro? Sim E por que você falou que era raro? Isso está ridículo, garoto Olha, olha Ovo, das duas uma Ou o Kira confundiu o pedido Ou você confundiu o pedido Eu não confundi o pedido Eu entreguei na casa certa O pacote do Noelan cabeçudo Para o Noelan cabeçudo Se houve algum problema Foi com a loja que o senhor comprou Ah, é Você só entrega as coisas, né? Melhor ir lá fora com eles, então Sim, reclame com eles Não comigo Tá bom, seu carteiro Muito obrigado Pode ficar aí na casa se quiser Eu vou lá resolver O Noelan vai lá para a minha loja Resolvi o problema dele Mas o que ele não sabe É que aquela loja Na verdade Não é mais minha É minha ex-loja E vocês vão ver isso agora Ó, deixa eu voltar a seguir aqui rápido Vamos lá para o centro Mano, ele já deve estar chegando lá Tá Ele já deve estar por aqui Ele não veio para cá ainda Beleza, mano Ele deve estar vindo de carro, então Tá, vou esperar ele aqui, ó Vou esperar ele bem aqui Sentadinho nesse banco Beleza Hum, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele já deve estar chegando lá Ah, deixa eu ver Ah, tá ali Tá ali, ele tá lá Meu Deus, ele parece estar bravo Tá mandando um monte de emoji Vocês vão ver agora, galera Mano, beleza, beleza Tá Passa pra cá agora Vamos logo Ei, ei, ei Cadê o seu chefe? O que é isso? Que bagunça é essa aqui? Ah, você tá aí? Kira, me ajuda Olha só, o pedido veio todo errado Que que é isso, Naila? Que compa é essa? É, essa é a roupa que eu comprei aqui Na sua loja Junto com o quadro Mas a roupa e o quadro vieram errados Ah, vieram errados? Não acredito que você fez isso, hein, Robozinho Bom, boa sorte, Naila Ah, boa sorte por quê? Por que você tá me desejando boa sorte? Ué, pra você resolver aí com o Robozinho, né? Não, você que tem que me ajudar Ele não é seu empregado? Ah, é Na verdade, não Eu vendi a loja pra ele de volta Ah, por que que você vendeu? Por que que você me deu a loja? Ai, quem sabe, Naila? Eu tava pensando bem Ih, mano Eu não me arrependi de ter comprado essa loja Eu acho que ela não vai dar muito lucro, não, mano Então eu vendi pra ele de volta rapidinho, sabe? Então agora o B.O. é seu, mano Ah, e eu? Como é que fico nessa história? E agora é meu prejuízo, hein? Que eu não comprei a roupa Gastei minhas gemas E agora eu não tenho nem as gemas Nem a roupa Pois é, mano Que pena Esse robôzinho ficou com mil gemas E eu fiquei com três mil gemas Fazer o quê, né? Resolve com ele, hein Ah, é? Mas ele vai se aprender comigo? Você acha que você pode me roubar? Mas vem cá, seu robô feio Toma essa Toma fechando Não, não, não Pera aí, para de fazer isso, mano Para de fazer isso Então você vai ser preso Para Se a polícia não quer ajudar você batendo no robôzinho Você vai ser preso É ele que ele me roubou Esse ladrãozinho de verde Vem cá, Noda Vem cá, vem comigo Vem comigo, mano Se liga, se liga Eu tive um plano Eu tive um plano, cara Faz o seu plano pra acabar com ele Você não pode agir como um animal E querer bater nele agora Você tem que agir com inteligência Ah, mas aí que está o problema Relaxa, Noda Faz o seguinte, mano Vai para a sua casa E faça uma reclamação No consumidor.playpkxd.com Ah, tipo entrar no suporte Para os admins me ajudar É lógico No pkxd nunca resolve ser grosso E bater nas pessoas Tem que mandar para o suporte, né? Entra lá nessa página Ela está consumidor.playpkxd.com E faça a sua reclamação Melhor, eu posso ligar para o admin agora Não, 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 não Pode não, pode não Não, não, é melhor você entrar nesse site Porque o admin não cuida dessas coisas É uma outra equipe Entra nesse site que é sem erro, mano Ah, então tá bom, então Beleza, mano Boa ideia Você sempre me ajuda Você é um ótimo amigo Tchau Tamo junto, mano Não esquece do site, hein Pode deixar Consumidor Site que nem existe É, galera Conseguimos lucrar hoje umas 3 mil gemas Enganando nós Tá, pessoal É lógico que eu vou falar a verdade para ele depois E devolver as gemas Mas isso é para ele aprender Porque ele já fez um vídeo com várias maneiras de roubar minhas gemas Então foi só o troco, né, pessoal? Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima